Galera, hoje vamos falar de um equipamento que eu recebi, que é uma vara da marca DAISEN, tá? Como podem ver aqui, ó, DAISEN, modelo Ishidae. Essa vara eu recebi ela ontem e eu até comecei a fazer a gravação desse vídeo ontem, porém, depois de ter concluído tudo, eu percebi que a câmera picotou algumas partes do vídeo e eu acabei perdendo parte do conteúdo. Mas enfim, eu comprei essa vara e recebi ela ontem mesmo, é uma vara de 6.3 pés, 1,90m, tá? É uma vara de 14 libras, que é a DAISEN Ishidae. A apresentação inicial da vara é bem simples. Ela vem aqui nessa capa de TNT, que é bem simples, é um TNT grosso, mas não é uma capa de qualidade apresentável, também não é bonita, tá? Mas como a gente não vai usar a capa e sim a vara, isso é indiferente, né? Aqui já com a vara em mãos, galera, a primeira impressão que eu tenho é que a vara é bastante bonita. Outra coisa, galera, antes que a gente possa continuar. Quando eu já gravei esse vídeo ontem, eu já tive contato com a vara, então algumas informações eu já vou ter mesmo, né, aparecendo pra vocês que esse é o meu primeiro contato com a vara. A primeira impressão aqui que a gente tem da vara é que ela é bastante bonita, tá? Ela é toda em preto fosco, os passadores são todos cromados, as duas partes do cabo são feitas em cortiça. Aqui o finalzinho do cabo, o bootcap, é feito em cortiça emborrachada, tá? Bastante legal, bem bonitinho, o acabamento aqui é legal. A parte frontal aqui do cabo também é em cortiça. O heel seat é em preto brilhante, tá? Ele parece ser um heel seat pintado. Aqui a arruela que prende a carretilha também é em preto brilhante. E aqui na frente, esse apoio de dedo, o foregrip aqui, ele é feito em EVA de alta densidade, beleza? Os acabamentos da vara aqui, vocês podem ver que existe alguns resinados. Aqui, aqui e nessa parte, o fio é preto com detalhe na cor prata, beleza? Assim como aqui no primeiro passador, que é de pata dupla. Ele tem parte do fio ali preto e dois tracinhos aqui na cor prata. Os demais são todos na cor preta, tá? Galera, essa vara eu comprei pra fazer pescarias de tucunaré. Eu sempre usei varas menores, varas de 5.6 pés, como é o caso aqui da minha Venator, né? Que é 17 libras, 5.6 pés. Recentemente eu fiz uma vara de 6.4 pés, de 11 libras. E eu resolvi adquirir essa aqui de 14 libras pra fazer conjunto, beleza? Então, galera, continuando aqui, essa vara tem 8 passadores mais a ponteira, sendo o primeiro e o segundo apenas de pata dupla, tá? E os outros 5, os outros 6, todos eles de pata simples. Inclusive, todos eles, ó, aqui tem um que é um pouquinho maior, e os demais, todos eles têm o mesmo tamanho. A ponteira é uma ponteira simples, que é chamada de ponteira anti-enrosco, mas não é, tá? Porque aqui na parte de trás, essas travinhas aqui, ó, na parte de trás ela tem aqui um dentinho, que isso aqui faz a linha agarrar. Então, isso aqui não é uma ponteira anti-enrosco, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma comparação. Essa aqui é a ponteira da Venator. Essa é a anti-enrosco. Vejam que os bracinhos aqui de suporte, eles ficam embutidos ali logo abaixo do fio que faz o acabamento aqui. Aí aqui, ó, pra vocês compararem, no caso aqui da Ishidae, isso não acontece, tá vendo? Aqui existe uma... Um dentinho aqui pra trás, um ressaltozinho. Isso aqui faz a linha agarrar, tá? Então, isso aqui não é anti-enrosco. Isso aqui é propaganda meia-boca. É... Aqui, ó, como eu disse, o acabamento aqui em resina, aqui tem preto com prata, e nos demais passadores somente preto. Beleza? Essa é uma vara de ação rápida, tá? Por isso, vem escrito aqui na capa e na vara. Vou mostrar pra vocês, ó. C14631, tá? C14, no caso aqui, a libragem dela. 63 é 6.3 pés. 1 quer dizer que é uma vara de apenas uma parte. F quer dizer que ela é uma vara de ação rápida. MML quer dizer que ela é uma vara de ação de categoria média leve. No quesito de acabamentos, aqui entre os dois cabos, existe aqui um anelzinho de alumínio, que é um tom um pouco mais escuro do que um prata, seria tipo uma cor de titânio. Aqui na frente, a mesma coisa, ó. Como podem ver aqui, a mesma coisa. A rosca aqui é macia, tá? E se você desenroscar toda essa rosquinha aqui, ó. A porca toda, ela sai e anda aqui pelo corpo da vara. Deve-se tomar cuidado, porque isso aqui pode arranhar a vara, beleza? A vara tem toda uma pintura preta fosca. Aqui, o logo Daisen e Ishidai, ele é meio que impresso aqui, foi colocado um decalque por cima. O logo aqui, ele é meio borrado, tá? O acabamento é bem simples. Aqui na parte de trás, as especificações da vara, também de forma gravada aqui, beleza? Tô com o site aberto aqui, pra falar algumas informações pra vocês. É o fabricante da vara, eu já falei que é Daisen, modelo Ishidai C14-631F MML. É uma vara pra carretilha, tá? É uma vara de 6.3 pés, ou seja, 1 metro e 90. É uma vara pra linhas de 7 a 14 libras. O casting dela é de 5 a 16 gramas. Ação rápida, potência média leve. É uma vara de apenas uma parte, interiça. O comprimento total do cabo dela é de 34,6 centímetros. São 8 passadores mais a ponteira. Os passadores são feitos em óxido de alumínio. O cabo bipartido feito em cortiça. O blank é fabricado em carbono 24 tons. O peso da vara aproximado, aqui informado no site, é de 135 gramas. Na realidade, a minha pesa 139. Ou seja, não é uma vara leve, tá? Quando você pega ela, passa a impressão de seler, mas quando você bota a carretilha ali, você vê que não é bem assim. A minha Venator, por exemplo, pesa 100 gramas. Mesmo sendo uma vara de libragem maior. Basicamente, as informações que é passado pelo fabricante, é isso. Como eu falei pra vocês, eu comecei gravando esse vídeo ontem, então eu acabei tendo contato com a vara. Então agora eu vou passar pra vocês um pouquinho do que eu achei, do que eu encontrei de bom e de ruim aqui na vara, beleza? A primeira coisa que eu notei, galera, ao pegar na vara, é que existe algumas partes mal acabadas, tá? Aqui na parte de trás do cabo, a junção aqui da cortiça com a cortiça emborrachada é legal, é perfeitinha. Porém, saindo daqui, a gente já chega aqui, ó, na parte desse acabamento aqui. Essa cortiça, ela não tem acabamento aqui na quina. Vejam que o anelzinho ali de acabamento, ele tem um diâmetro bem menor do que o diâmetro aqui do finalzinho da cortiça, tá? Isso faz com que alguns defeitinhos internos ali da cortiça fiquem aparecendo. A cortiça não é de muito boa qualidade, tanto que ela tem um monte de furinho, alguns furinhos aqui não foram tampados, tá? A emenda dos pedacinhos da cortiça, dos anéis para formar esse cabo, ela foi mal feita, tá? Parece que aproveitaram vários pedacinhos e fizeram esse cabo. A mesma coisa acontece aqui, tá? O cabo também não tem... Embora ele seja bem redondinho, bem feitinho, ele é cheio de buraquinho. Aqui na ponta também não existe o acabamento. O anel de acabamento aqui é menor do que o diâmetro da pontinha da cortiça, tá? Aqui ela veio com uma mancha de resina, aqui ó, dá pra vocês verem aí, ó. Tem uma mancha de resina aqui, tá? Desse lado aqui, ó, existe uma pelotinha de resina que secou e eles não removeram. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Acho que dá aqui, ó. Aonde tá meu dedo aqui. A gente passa o dedo e cede. Aqui na parte de cima, a gente sente uma diferença entre o Hill City e o cabo. O cabo, ele é um pouquinho mais alto do que o Hill City. Desse lado aqui é tranquilo, aqui na parte de baixo é tranquilo e desse lado aqui, no caso seria o lado esquerdo da vara, também tem esse mesmo defeito, tá? É um pouquinho mais alto, além da resina aqui. Aqui a gente tem mais uma mancha de resina e ela veio com um belo de um arranhado aqui, ó. Eu tirei ela da embalagem ontem, não usei ainda, tá? E eu tinha notado isso. E aqui, entre essa parte que segura a carretilha e essa parte que você enrosca, existe esse acabamentozinho aqui preto, ó, esse anelzinho preto. Quando você passa a mão aqui, você sente que ele é cheio de rebarba, tá, galera? Outra coisa. Muita gente vai pensar o seguinte, poxa, mas é uma vara que custa 250 reais. Uma vara de 250 reais, ela pode usar componentes simples, mas não necessariamente ela tem que ser mal acabada, tem que ser mal feita, beleza? E nesse caso aqui, essa vara, quem fabrica ela, não tem um pingo de cuidado e quem comprou também não tem, vamos dizer assim, um processamento aqui de um controle de qualidade que possa verificar se os produtos são entregues para eles com defeito ou não, tá? Dando continuidade, aqui, como eu disse, tem os acabamentos em resina, tá? Tanto aqui no comecinho do carbono, aqui e outro aqui na frente que faz esse acabamento aqui, né, dos nomes aqui. Esse da frente, ele é um acabamento menor, ele tem menos resina. Esse aqui, ele teoricamente deveria ser do mesmo tamanho, porém, ele tá mais comprido e ele tá mais gordo, ele tem mais resina. Esse aqui é a mesma coisa. É, vocês podem ver, eu vou tentar rodar aqui para vocês verem, ó. Vocês podem ver que a resina não foi colocada de forma homogênea. Aqui embaixo, tá mais fino, mais baixo, e aqui em cima, tá mais gordo. Ou seja, parece que a resina escorreu mais para um lado e eles deixaram assim mesmo. Outra coisa, a resina tá fosca, principalmente nesse acabamento aqui, tá? Galera, eu tô falando isso porque é o seguinte, eu faço varas. Então, mesmo sabendo que é uma vara de custo relativamente baixo, embora 250 reais não seja barato, pra muita gente, 250 reais é uma vara muito cara. Mas como eu faço varas, eu tenho um senso crítico um pouco mais detalhista, tá? Então, eu sei que dá pra fazer vara barata com acabamento bom. Você pode economizar nos componentes, mas o acabamento não tem justificativa de ser ruim, tá? Passando aqui para os passadores, a gente tem a mesma impressão. Essa resina, ela tá mais comprida e mais baixa. Essa resina tá mais curtinha e mais gorda, tá? Aqui, a mesma coisa. A resina da frente tá mais baixinha e mais comprida. A resina de trás aqui, tá mais alta e mais curtinha, tá? E aqui ainda tem um agravante, ó. Vejam que aqui, ó, bem na pontinha aqui, eu vou girar pra vocês verem, ó, tem ali uma cola escorrida. Isso não é resina, tá? Isso é cola instantânea, porque existe ali um esbranquiçado. A mesma coisa aqui dentro, ó. Aparentemente, eles prenderam o passador com cola tipo Super Bonder, pra poder fazer a amarração dos passadores depois, com o fio. E essa cola escorreu e eles não limparam. Talvez porque não viram, talvez porque não quiseram limpar, ou talvez porque a cola tinha secado e não deu tempo de limpar mais. Aí seria necessário lixar o blank, pintar novamente, pra poder acertar esse defeito. Dando continuidade aqui, ó, aos demais passadores, aqui essa resina do terceiro passador tá ok. A do quarto passador já tá ruim, tá barriguda. Essa aqui, do quinto passador, tá mais ou menos. É a do sexto, mais ou menos. A do sétimo, tá torta. A do oitavo, tá mais ou menos. E a da ponteira aqui, também tá mais ou menos, tá? De todas elas, a que ficou mais fininha, que ficou mais certinha. Os passadores estão diferentes. Vejam que a altura deles não bate. Esse aqui é o quarto passador. Vejam a altura dele. Vejam que ele tá mais em pézinho e mais longe do carbono. Esse aqui, que é o quinto passador, ele também tá mais em pézinho e já tá mais perto do carbono. Esse daqui, que é o sexto passador, deixa eu ver o sexto, esse não, esse aqui é isso, o sexto. O sexto passador, ele já tá um pouquinho mais inclinado e muito longe do carbono. Tá? E isso aqui, ó, acontece aqui também. Esse, o primeiro passador aqui, no caso, seria o último, né, o oitavo. É, não, esse aqui é o sétimo. Ele tá mais inclinado e mais longe ainda do carbono. Tá? E o último passador, que seria aqui, ó, o oitavo, ele tá mais baixinho, tá? E mais inclinado. Ou seja, galera, é, os passadores não são de boa qualidade, tá? Pelo menos, não sei em relação à durabilidade dos anéis, mas o, a estrutura do passador não é legal, tá? Ela é mal feita. E, sobre o passador aqui, o que eu gostei é o seguinte, eles, os dois primeiros, que são os dois de pata dupla, os únicos dois, eles são um pouquinho mais compactos. Isso eu gostei, tá? Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo. Geralmente, esse segundo é maior, tá? E no caso aqui, ele veio bem pequenininho. Isso aqui eu gostei. E por último, galera, eu deixei pra falar isso por último, porque é o que mais me incomodou. É, eu sempre usei, é, sempre não, tem dois anos, quase três anos que eu uso essa Venator, Venator SE, e eu nunca tive problema nenhum com ela. Nem de acabamento, nem de compatibilidade com carretilhas e tal. Nesse caso aqui da Estidai, eu tive um problema. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui com a Venator na mão, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui o Rio City. Vejam o seguinte, o Rio City aqui, ó, ele, aqui é onde apoia a carretilha. Vejam que ele vem retinho aqui, ó, tá? Aqui não tem nenhum, nenhum ressalto. É retinho. Aqui é onde apoia a carretilha. A pontinha da frente pega aqui e o pezinho de trás pega aqui. Beleza? Agora, no caso da, da Estidai, eu tive um problema, já que a carretilha não encaixa perfeitamente. Aqui, ó, vejam o seguinte, aqui no fundo, é baixinho. Quando vai chegando aqui na frente, existe essa lombadinha aqui, ó, dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Não é essa do meio, não, tá? É as duas aqui da lateral. Ou seja, o que acontece, galera? Quando você coloca a carretilha, eu acredito que isso ninguém tenha notado. Ninguém que tenha essa vara ter notado, isso aqui pode danificar a sua carretilha, principalmente se ela for, é, de carbono, de grafite, de ABS. Beleza? Essa lombadinha que eu mostrei pra vocês, faz com que a carretilha, o pezinho da frente, não encoste aqui. Então, quando você vai enroscando, e essa peça aqui, esse anel, chega em cima do pezinho, esse pezinho vai estar um pouquinho mais alto, mais ou menos, um milímetro e meio, dois milímetros mais alto. Quando você aperta, o pezinho é forçado pra baixo. No caso aqui, eu testei com algumas carretilhas, com uma, uma Titan GTO, com uma Psyfan Phantom, com uma Cic Night Falcon, com uma Venator S, e todas elas, aconteceu a mesma coisa, tá? Aqui, essa lombadinha aqui da frente, não deveria existir, tá? Dessa forma, o pezinho da carretilha, ia se apoiar aqui no meio, certinho, tá? E ele não ia ficar forçando a carretilha. Dessa forma, quando a gente enrosca aqui, o pé da carretilha, é forçado pra baixo, já que aqui no meio, ele tá, ele tem um encosto mais alto, e a ponta dele que fica mais ou menos aqui assim, mais ou menos aqui assim, ela fica pra cima. Quando você vai enroscando isso aqui, isso aqui entra muito justo, muito apertado, e acaba forçando o pezinho da carretilha pra baixo. Chega a torcer, tá? Eu vi essa torção. Galera, todos esses detalhes que eu tô passando pra vocês, são coisas que eu notei logo após receber a vara. Ontem eu fiz o vídeo, infelizmente eu acabei perdendo algumas partes, então depois que eu fiz o vídeo e achei que tinha ficado bom, eu fui testar, fui botar a carretilha, fui conferir os passadores e tal, e cheguei à conclusão desses pequenos defeitos. Eu não pretendo devolver a vara por causa disso, porque de um modo geral ela vai me atender, principalmente pelo fato de ser uma vara que eu encontrei na libragem que eu queria, com o comprimento que eu queria, e ela é uma vara toda preta, porque eu pretendo colocar alguns detalhes em laranja nela, como eu fiz em algumas outras varas que eu tenho aqui. Então, eu vou ficar com ela, eu não vou devolver por causa disso. Porém, será necessário eu fazer alguns reparos nela, principalmente ali no Rio City, que é o que me preocupa mais, porque mantendo ele daquela forma, eu posso acabar quebrando as minhas carretilhas. Esse vídeo, galera, ele é uma espécie de um unboxing, um tirando da caixa, só que um pouco mais detalhado. Por quê? É muito comum as pessoas comprarem o equipamento e postar na internet, postar nos grupos, falando que é bom. Só que nem todo mundo tem experiência com um equipamento de verdade bom. Então, durante alguns anos, eu tive contato com muitos equipamentos, depois que eu comecei a fabricar as minhas próprias varas, eu acabei ficando um pouco mais crítico e tendo um olho mais clínico para esse tipo de defeito. Como eu disse para vocês, não é porque a vara custa 250 reais que ela tem que ter um acabamento de uma vara que custa 80 reais. Então, assim, esse vídeo fica como um alerta para você que tem interesse em comprar essa vara. Os defeitos sobre resina, alinhamento de passador, pode até ser que você não tenha problema. Talvez a sua vara, o seu exemplar, não tenha esse problema. Mas um defeito você vai ter, que é o problema do RioCity, que ele é um só para todas as carretilhas. Ou seja, se você tiver essa vara, tome cuidado, porque você pode acabar danificando o pezinho da sua carretilha por esse motivo. Beleza, galera? Então, assim, relembrando, esse é um vídeo meio que de alerta, tá? Se você pensar em adquirir esse produto, você já vai comprar sabendo que você pode receber uma vara com os mesmos problemas. Então, fica esse alerta aí para você se atentar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever clicando nesse botão vermelho que aparece aqui embaixo. Clicando nele, vai aparecer um sininho. Clique no sininho também. Marca para receber todas as notificações. Dessa forma, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!